E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Kill Conformity de 300 reais. Para participar, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu vim aqui fazer uma coisa que muitas pessoas pedem para eu voltar a fazer, que é o Overwatch no CSGO. O que seria esse Overwatch? É a fiscalização. Basicamente, as pessoas denunciam alguma pessoa durante a partida por uso de cheat ou por antijogo ou por ele estar fazendo alguma coisa errada e essa pessoa denunciada vai para o Overwatch. E quem vai analisar se essa pessoa é um cheater, é um tóxico ou algo do tipo, somos nós na fiscalização. Então é isso que nós vamos fazer hoje. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser abrir algumas caixas no CSGO.net, eu tenho um presente para vocês. 35% de bônus, isso mesmo. 35% de bônus no seu depósito. É só utilizar o cupom SALVO. S-A-U-L-L-O. O link do site está na descrição, o cupom está logo ao lado. S-A-U-L-L-O. E você utilizando o meu cupom no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro é de uma Carambit Lores Tati Trek no valor de 3.500 reais. Boa sorte a todos. Adriano, coloca alguns momentos de profite aí no CSGO.net e eu ensinando como utilizar o cupom SALVO no CSGO.net também. No que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett, também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu bom também. Nice, mano. No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Você é louco! Ganei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fudendo! 5 caixas de facas. Vai, vai agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma slip top. 34% de chance. Que eu vou pôr! Caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos. 70 dólares em 200 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de faca de uma vez, eu quero nem saber Ai, por favor, CS Gonex Para aí, para aí, para aí, para aí Boa, mano, Talon Crimson Web, 266, Shadow Dagger Stopper, 160 Mano, deu bom demais 900, quase mil dólares, mano, boa demais Bom, estamos aqui, essa aqui é a parte da fiscalização, ó Esse escudinho aqui na esquerda Eu já baixei a prova, agora é só analisar Mas antes, vamos fazer um negócio aqui rápido, coisa rápida aqui, mano Vamos abrir essas caixas aqui, mano, tem duas caixas Falcon Essa caixa aqui, quem me deu de presente foi o inscrito, mano O inscrito ganhou a faca e eu peguei as caixas dele de presente Ele não me deu de presente, ele foi obrigado a me dar, no caso Eu dei uma faca para ele em troca dessas caixas, tá ruim? Eu acho que tá bom, né? Ó, primeiro veio a USP Torque Factory New Imagina se vier a faquinha, mano, ia ser top demais Segunda Ai, podia parar na Galil, a Galil é bonitinha Não valeu a pena não Agora vamos abrir duas Wildfire Vamos lá, primeirinha Vem, faquinha Ó, passou a skin vermelha Veio uma Mac 10 Crocodile Lápis Lazuli Vem, faquinha Nossa, passou muito em rosa E não Veio uma Scout, nada a ver Agora eu tenho uma Breakout Pode vir a Butterfly, que é bem top Mano, se vier a Butterfly eu sorteio nesse vídeo para vocês Foda Não Veio uma Neguei Agora uma Operação Fênix Pode vir a AWP Asimov Imagina ver uma Blackmove para o menino Saulo agora, mano Ia ser top demais Ó, soninho Ó, soninho Não Não veio nada Por último, mas não menos importante Uma Operação Vanguarda Que pode vir a AK-47 Rebelde das Terras Desarcas Ai meu Deus do céu Rebelde Uma AK-Rebelde Não, veio uma MP9 Mano, quanto que vale essa USP aqui? Ela é legalzinha até 10 reais, é E vamos fazer o seguinte Vou sortear uma USP Q Conformid para vocês Bem desgastada Essa USP está valendo Vamos ver quanto que essa USP está valendo Se liga 300 reais Para participar do sorteio dessa USP Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag USP E o seu trade link do lado Se você quiser ter mais chance de ganhar Tira uma foto desse momento do vídeo Bosta no Instagram e marca no Stories Que eu vou colocar E também coloca o seu nome, né? Para eu saber como que é o seu canal do YouTube Que eu vou colocar umas chances extras Para você ganhar o sorteio dessa USP Q Conformid Então sem mais delongas Vamos analisar aí Esse suspeio Ó, Dust 2 Dust 2 já começa como? Tem um achar Ó, no aquecimento Já logo no aquecimento Aparentemente Só se ligou Até agora nada Vamos Vamos avançar aqui Pronto, vamos pular o aquecimento Que nem aquecimento Não significa de nada Bora Vamos Começou Suspeito já está aí logo Com uma Desert Eagle No Round Pistol E os inimigos estão vindo justamente para o Bombe B Que o suspeito está Vamos ver Vamos ver Ó, o Kiwi vai Não, não vai não Bangaram É Eu acho que ele está Pausa o vídeo Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse primeiro round Eu acho que o suspeito tem alguma coisinha aí sim, hein Vamos dar uma olhada O suspeito ficou com a Eagle Ele ganhou o primeiro round e continuou de Eagle Mano, eu acho que esse jogo está sendo assim Uma patente baixa Um prata da vida aí Eu acho Vamos ver, ó Ele vai abrindo o Kiwi Ó, ó a puxada do suspeito Ó Ah Tá chitado Tá chitado o suspeito Tá mais chitado que o SPX, mano Ó E ele ainda tentou Ah Tá de wall Ó, 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 ó Ah Tá de wallzinho Ó Tá de wall e aimbot Aimbot E wall Certeza Certeza Absoluta Ainda tava Tava tentando disfarçar Tipo, ele tá tentando disfarçar Só que Tá na cara, mano Tá na cara que ele tá chitado Deixa aí nos comentários o que vocês acham A minha opinião é 100% chitado Que, ó, olha só O cara anda com a arma na mão Ele não muda pra faca Pra andar enquanto, tipo, não tem ninguém Dá pra ver claramente que não é um Um jogador experiente Dá uns HS violento Olha só como é que ele anda Ele anda mirando nas paredes Ó, fingindo que tava mirando no TR Não, meu voto é pra chitado Meu voto é pra chitado Deixa aí nos comentários o que vocês acham Só falta girar Aí vira o peão do baú do CSGO se girar, hein Ih, parou pra configurar Parou pra configurar Com certeza Ó Ó, tem um cara ali no meio O Kiwi O Kiwi tá no meio, hein Vamos ver se ele sabe Será que ele desligou o cheat? Pode ser Pode ser que ele tenha desligado o cheat dele Caraca, o cara baixou o jogo hoje E já tá cheatando Ó, ó Mano, o cara baixou o jogo hoje E já tá cheatando Eu tenho certeza absoluta Absoluta Olha só como é que ele anda Ele não tem a noção básica E vai andando Não tem shield Toma Toma na cara Ainda morre Será que tem outro cheater do time? Esse Violeta matou O Violeta e o Gato O suspeito até que não tá matando muito não, mano O suspeito não tá matando muito Mas tá cheatado Certeza Ó Ó, ó Cravado onde o cara vai aparecer Não tira a mira dali de jeito nenhum Se parecer vai tomar Toma Na cara Chitadinho Lixo, mano Vai pegar o furacão Fica vendo Ai, 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 ai Bolsa, toma Toma, furacão Mano, eu acho que é o simple Eu acho que é o simple Ó, x1 Suspeito contra garça Mano, o cara baixou o jogo hoje E já tá cheatando Ó, 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 ó Safe Mano, noção horrenda do suspeito Deixa aí nos comentários O que vocês acham? Vocês acham que ele baixou o jogo hoje E já tá cheatando? Eu tenho certeza O cara anda com a arma na mão Não quer nem saber Ó o cara parado lá na base Ó, toma Ó Aí nem precisou já usar o cheat, hein, suspeito A porcentagem de HS do suspeito tá de 71% Não tá tanto assim pra um cheater, né? Ih, entraram no meio do suspeito Ó, entraram no meio do suspeito Suspeito com bang Pá Pulou Janelinha Tei Vai tomar Que o I vai tomar Ó Movimentação tá em dia Que o I vai pegar a C4 no escuro baixo Pegou e voltou ao suspeito Já sabe Porque o suspeito é ligeiro Suspeito vai como? Com a faca na mão agora? Sim, suspeito De cor Mano, o suspeito é muito horrendo, mano Tá aí Nossa Que noção Que noção Ó, ó, ó Ele Ele tá ligado Ele tá ligado Ó Quase Quase Mais um Mais um Eu acredito em você Tomou Rapaziada Tá na cara Que o suspeito Tá de embote Tá de wallhack É, auxílio externo Tá de auxílio externo Tá de cheat Antijogo Não, né Porque Não fez nada De, tipo Deu TK Essas coisas Então vamos enviar o veredito Deixem nos comentários O que vocês acharam Eu tenho certeza Que esse suspeito Baixou o CS hoje E já cheatou logo de cara E vamos abrir aqui Cinco cápsulas de grafite Pra ver se a gente ganha o Hal, mano Vamos lá Vamos ver se a gente ganha o Hal Eu quero o Hal Vem Hal Vem Hal Vem Hal Vem Hal Vem Hal Vem Hal Nice shot Welcome to the clutch Também é legal Welcome to the clutch Legalzinho esse aqui também Esse aqui eu não quero nem ver Tá ligado Mas a asa é legal pra caramba Eu gosto da asa Quando eu mato Eu pixo em cima do inimigo Carvinho Esse eu já não acho Interessante E por último Mas não menos importante O Hal Tomara que venha o Hal Vem Hal Não Não veio o Hal Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta no like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tá um beijão do mês Tchau 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 O que é isso?